Bom, e o levantamento mais recente realizado pela área técnica do Ministério da Saúde, atualizado na última quarta-feira, aponta que o país tem ao menos 12 casos de infecção por covid causados pela subvariante BA.2 da cepa Ômicron. Dos 12 registros, sete foram identificados no estado de São Paulo. Além disso, há três casos no Rio de Janeiro, um em Santa Catarina e um em Minas Gerais. Na manhã de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta está observando o comportamento dessa variante. Queiroga ressaltou, entretanto, que a conduta para lidar com a cepa é semelhante ao tratamento das demais mutações. De acordo com pesquisadores japoneses, o subtipo BA.2 da Ômicron é mais grave e mais infeccioso do que a primeira linhagem da variante. Diante dessas descobertas, os cientistas apontam que a subvariante deve ser reconhecida como a cepa de maior preocupação de todas.